Bom pessoal, quem não é visto nem lembrado, um forte abraço a todos que estão acompanhando os vídeos aí Se você gostou, curte aí, compartilhe com seus amigos O meu WhatsApp é 18991470106 E na descrição desse vídeo tem um link que leva você a uma página só de rosas do deserto do Mercado Livre Que são as minhas rosas do deserto Naquela página, tá bom? Que está o link aqui nesse vídeo Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa Entre em contato pelo WhatsApp, tá? 18991470106 Se você mandar mensagem lá pelo Mercado Livre Às vezes a gente consegue responder, mas não consegue deixar mensagem Então não dá para tentar resolver o seu problema Mandando outro link, essas coisas Tem que ser pelo WhatsApp, tá bom? Então se você conseguiu aqui, assistir o vídeo Anota o meu número O pessoal me chamou de Muray Muray, Muray Mas aí você vai estar inscrito aí O canal é Leandro Muray, que é meu nome E o meu telefone, novamente 18991470106 Então se através desse link de compra você for comprar e precisar de alguma informação Não compensa mandar mensagem pelo Mercado Livre Que eu não consigo resolver Só consigo resolver para você através do WhatsApp Aí eu consigo fazer um outro link Algo diferente Que você esteja pedindo Aí eu consigo mandar esse link pelo WhatsApp Para você fazer a compra Finalizar a compra no Mercado Livre Tá bom? Um forte abraço Deus abençoe Um abraço E é isso aí Gostou? Compartilha Caiu Nossa, derrubei o celular Fala pessoal Beleza? Tudo bom? Olha minha Uma muda Olha como tá bonita Já abriu Três botões E tem mais uns Dois, três Pra abrir ainda Muito linda Uma 381 aqui Tá abrindo Uma 316 Cheio de botão E Já com As flores abertas Deixa eu ver se eu consigo pegá-la aqui Muito linda, né? Olha, deu um chuvisqueirão Hoje na porta de casa Aqui Mas Ainda continua Com muitas flores Muitas flores mesmo A gente fala de egg roll Dá uma olhada nesse pé de egg roll Olha Como Tá Olha a carga disso E essa aqui é uma simples Mas Parece uma cerejeira, né? Olha Parece Deixa eu ver se eu lembro o nome É Hoje eu não vou lembrar Mas muito linda Olha Essa Barbie Saiu de uma cor totalmente diferente Deve ter sido o sol desses dias Eu não estava aqui Eu estava Em Minas Na cidade BH Passei em Itaúna E cheguei hoje Praticamente Cheguei ontem à noite, né? Hoje é segunda-feira Dia 8 do 8 De 2022 Olha Essa da Lila Olha Essa da Lila Como que Tá bonito Eu guardei essa Júlio César Aqui pra mim Tirar Enxerto dela Olha É muito perfumada, viu? Deixa eu tirar Essa flor seca daqui E essa aqui É a tal da Andrômeda Tá Ela abre bem Bem Abertinha aqui Assim, ó Mas Ó Dá formato Incrível Aquela é uma Ferrari Que tá ali também Deixei ela de matriz Porque Vendeu muito rápido Essa aqui é uma de semente Ó Sem enxerto E ó A flor que deu Dobrada Escute Deixa eu colocar mais do claro aqui Olha que cor No vídeo Tá ficando mais claro Bom galera Essa aqui é a estufa de vendas Olha como tá legal Tem bastante Flor aberta Essa aqui Queria ver O que que será que é isso, hein? Essa é a Raika Né? Pneu Pneuma Pneuma Isso aqui Abandonado aí Acabar de criar Acho que isso aqui é a VT05 Eu não sou um tal matriz Então vou segurar isso aqui Bonita, né? Simples Mas é muito linda Vamos continuar aqui Essas que estão abertas Ali São as I37 Ó I37 E essa Golden Fate Tá acabando de abrir agora Né? As M9 Era pra ter embalado Uma caixa hoje Ao cliente Minhas desculpas Porque ele comprou Não sei se é ele Se é ela Na sexta-feira Eu deveria ter embalado hoje Mas como eu te acabei de chegar de viagem Tô até meio rouco ainda Não deu tempo de embalar a M9 dela Então Mas Amanhã sem falta Segue em viagem Tá bom? Então Hoje dia 8 do 8 De 2020 A compra foi realizada No dia 6 Sexta-feira E aí eu tava Em Minas Fazendo Revendo alguns amigos E amigas E fazendo algumas entregas Vamos continuar vendo Ó Essa aqui é uma IF Olha que linda Essa é uma IF Essa aqui Tá um dilema Porque Na identificação Tá escrito RC185 E eu não lembro se é mesmo Mas tá bom Olha que linda Parece muito a Ferrari Mas não é Ela É essa cor aqui Mas só que um pouco mais escuro A câmera não pega Linda né Essa aqui Eu acho que é a ultravioleta Carrega muito gente Vocês não tem noção Olha o tamanzinho do Do cavaleiro Né E olha a carga Da ultravioleta Olha Olha como carrega Ó Muito linda né Umas vermelhas simples Umas bridal Querendo abrir Esse aqui ó Esse é bridal Lotezinho de bridal Olha isso aqui É uma simples também Mas olha que carga Muito linda Ali tem uma LN L22 abrindo Vamos ver se eu consigo abrir ela Para vocês verem Aqui é uma triplo wish Ó Triplo wish Tem esse detalhe de coloração no fundo da pétala Olha aí Triplo wish 7D de dado 7D de dado 7D Tem um lote grande também Essa aqui eu filmei para vocês lá em cima Agora há pouco Que é a 381 Essa aqui eu acho muito bonitinha Isso aqui chama RM1 RM1 é uma singela né De uma camada só Mas carrega muito E é muito bonito Olha ali Olha como que é bonitinho Tem mais lá Né RM1 Olha que linda Não Muito bonita mesmo Essa aqui é uma LM18 Olha O celular tem até dificuldade De focalizar A cor dela Tão linda que ela é Ele não sabe se ela é preta Se ela é roxa Mas é um roxão intenso Essa aqui já está Caindo Essa aqui está abrindo Né Olha LM18 Que é um lote de 204 Esse lado aqui Eu filmei aquela lá Para vocês Olha RM1 Olha Olha como que é Tá linda Né Ó Uma estrelinha Muito linda Essa é a TS16 TS16 Olha que Que encanto Né É a TS16 Muito linda Vou tirar uma foto dela Isso aqui é Nossa TS28 Fazia tempo que eu não vejo Ela via com flor aberta TS28 Ó Como eu tinha dito para vocês A L22 Que espetáculo Maravilhosa Né Tem algumas mudas Aqui Mais uma Ferrari Essa Ferrari É da Inês Né É dela já Tem mais uma ali Que eu quero mostrar Eu esqueci o nome dela Mas eu acho que é T21 Eu acho que é isso mesmo T21 Isso aqui é a Vilma Olha a Vilma Dá uma olhada na Vilma Será que é linda Essa Vilma Será que é linda Essa Vilma Eu não lembro o nome dessa aqui Não lembro se é Carnation Não lembro Mas é muito bonito também E aqui ó Tem um lote de W3 Vindo Lotezinho com W3 Aqui tem uma 49 roxa 49 roxa Para abrir Aqui São umas Patum Splash Patum Splash Eu nem sabia que eu tinha mais Mais que Elf Tem um pezinho ali Maior IE1 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 Essa aqui é a 264 Não 243 243 Aqui é a código 80 Perfumada Também é uma planta singela Mas carrega muito né Olha Como carrega Ó Carrega demais Carrega demais Ó Só um pé só Ó Olha lá no fundo lá Eu vou polinizar Essa semana Né Ter sementes novas Aqui uma Tongue Isso é uma Tongue M9 Daqui vai sair Aquilo que eu falei Para vocês Olha M9 E é isso aí gente Aqui Santa Claus ali Ah Aqui tem outra Aqui Essa é A Hello Kitty Hello Kitty Buquê Ainda está pequena Não está dando Buquê Mas olha aí Como que ela é bonitinha Desconcilo Linda né Hello Kitty Aqui eu li um agoste E tem algumas novas aí Que eu Isso aqui é o que Olha Abrindo Estou filmando Outra coisa O Sola 2 Tem outra aqui Ó Fui para Minas Não fiz nem por a mão Nem nada O pessoal fala Que ela não abre Sozinha Aqui ó Está abrindo Sozinha O Sola 2 Vamos lá Para o testu Vou dar uma olhadinha Pessoal Essa aí Da agora para frente São matrizes Eu não sei se eu vou ter Disponível Para a venda Essa é a Julie Olha como que abriu A Julie Não sei se isso é normal Se não é Aqui é um pouquinho amarelo Sabe Não é branco E é bem roxo Assim ó É esse roxo Que vocês estão vendo Um roxo Um roxo envelhecido Mas essa é a Julie Que eu tenho Tá E é matriz Veio lá da minha prima Teresinha Ibanez Essa aqui também Veio lá dela Olha isso Deixa eu ver Uma EV 155 Uma coisa assim Essa aqui eu tenho Para venda Que é a Egg Roll Egg Roll Tem bastante Deixa eu ver Se tem alguma coisa legal Olha lá A Magic Health Aberta ali de novo Aqui tem Tá florida aqui Viu gente Olha Mas vamos dar Vamos dar um rolê Aí dentro Vamos ver como vai ficar Vou fazer umas Umas 10 L11 O Matheus Lídia da Mantina Ele gosta bastante dela Então vou fazer umas L11 Para ele Gente Foi muito bem tratado No estádio de Minas Gerais Onde eu estive ontem Né E aí Bom Se for em Minas E não for bem tratado A coisa Fica estranha Né Mineiro normalmente Trata a gente muito bem Então Estive ali Fui conhecer alguns lugares Essa aqui é uma LBJ Muito bonita também Só Olha É que o celular Clareia bastante Eles Eles tem um tom envelhecido Estive ali Conhecendo Alguns pontos Na Serra da Canastra A Cascadã Está parte baixa Que é onde foi Que o meu carro Conseguiu chegar Olha essa 7D Galera Olha o tamanho da minha mão Eu estou encaixando Aqui Não vou nem encaixar Vou pegar só aqui Assim Eu vou levantar Para vocês verem Olha o tamanho da flor Olha 7D De Tatu Eu acho ela linda Essa aqui Aqui é a código 80 Florida Aqui Essa aqui Eu acho que era 310 Abrido tudo rasgado Mas ali está aberto Certinho Vamos lá Isso aqui É uma amarelinha Que eu não sei qual que é Mas é de semente Está separado aqui Isso aqui também É de semente Faço uma mínima ideia Do nome ainda Deixa eu ver aqui Se tem mais Aqui tem Olha Uma pena O bichinho furou aqui Mas possivelmente Essa é uma LM240 E tem flor Aqui Nossa Eu já vendi muito Essa TS310 Viu gente Hoje eu acho que eu não tenho nem feita Mas para minha coleção Eu tenho ainda Que eu acho linda A código 200 Também tenho Ainda aqui Só que eu só faço Quando alguém pede Ou eu deixo Uma ou duas feitas Olha aí 37 Ou double Pluto Né Uma vermelha Paixão E Olha isso Como chama isso Deixa eu ver Deve ter um nome Em algum lugar Isso Olha Não tem mau nome Mas eu acho que é A Carnation 2 Se não me falha A memória Não sei onde está O mau nome Mas é isso aí O que eu tenho aqui Olha Muito linda A 75 Olha que branco A 32 aberto O Thiago Que gosta bastante dela Já veio aqui Levou um monte Desse pé aqui Levou lá para Ribas Do Rio Pardo Mato Grosso do Sul Black Steel Black Steel aqui está Os galhos batendo Um em cima do outro Então está machucando Bastante a flor Olha a carga Que dá Olha Isso é Black Steel Por isso que continua Vendendo até hoje Olha a carga Que dá Olha como que abre É que aqui está Sem podar Certinho Quando você traz Um pé Com a copa Formadinha Bonitinha Dá um pé lindo Black Steel Olha lá Santa Claus Ou 76 Olha Olha como carrega Essa flor aqui Está no tronco Ela deu aqui Um galinho Bem aqui E aqui já deu 4, 5 flores Está a coisa mais linda Olha Olha a J1 J1 Bom pessoal Quem não é visto nem lembrado Um forte abraço A todos Que estão acompanhando Os vídeos Se você gostou Curte aí Compartilhe com seus amigos O meu WhatsApp É 18991470106 E na descrição Desse vídeo Tem um link Que leva você A uma página Só de Rosas do Deserto Do Mercado Livre Que são as minhas Rosas do Deserto Naquela página Tá bom Que está o link Aqui nesse vídeo Se você tiver alguma dúvida Alguma coisa Entre em contato Pelo WhatsApp Tá 18991470106 Se você mandar mensagem Lá pelo Mercado Livre Às vezes a gente consegue Responder Mas não consegue Deixar mensagem Então não dá Para tentar resolver O seu problema Pelo Mandando outro link Essas coisas Tem que ser pelo WhatsApp Tá bom Então se pelo Se você conseguiu Aqui ó Assistiu o vídeo Anota o meu número Meu nome chama O pessoal chamou de Muray Tá Muray Muray Mas aí você vai estar inscrito O canal é Leandro Muray Que é meu nome E o meu telefone Novamente 18991470106 Tá bom Então se através Desse link de compra Você for comprar E precisar de alguma informação Não compensa Mandar mensagem Pelo Mercado Livre Que eu não consigo resolver Só consigo resolver Para você Através do WhatsApp Tá Aí eu consigo fazer Um outro link Um Algo diferente Tá Que você esteja pedindo Aí eu consigo mandar Esse link Pelo WhatsApp Tá Para você Fazer a compra Finalizar a compra No Mercado Livre Tá bom Um forte abraço Deus abençoe Um abraço E é isso aí Gostou Compartilha Caiu Nossa Derrubei o celular E é isso aí E é isso aí É isso aí E é isso aí E é isso aí